O que é isso? Fala galera, Gabriel Poliglota, direto aqui de Paris, como vocês podem ver. Hoje vou revelar que farei um desafio de 30 dias para aprender o máximo possível de japonês. Japonês é um idioma muito legal, a cultura japonesa sempre me atraiu muito, então eu pensei por que não tentar realmente dar um turbo no japonês, o meu nível atual deve ser aí A1 e olhe lá, porque eu já fiz bastante do Pimsleur em japonês, já fiz Michel Thomas, porém o meu nível ainda é super básico e quero mudar isso. Agora, conseguirei chegar a fluência em japonês em 30 dias? Não! Não sejamos ridículos! Para chegar a fluência em japonês, realmente eu acho que demoraria no mínimo aí um ano e meio a dois anos de dedicação, ok? Porém, um desafio de 30 dias, especialmente se eu me dedicar bastante, vai me ajudar a ganhar um impulso, uma inércia positiva no aprendizado do idioma. Não sei quantas horas, em média, eu conseguirei dedicar nesses 30 dias. Mas vou tentar aí me dedicar pelo menos uma média de duas horas por dia no mínimo, assim eu faço, sei lá, quer dizer, 60 horas de japonês. Daí tem gente que vai perguntar, Gabriel, mas você chegou a fluência em italiano e holandês ao mesmo tempo em um ano, então por que não em japonês? Bom, primeiro porque italiano é bem próximo de idiomas que eu já falava bem, né, que falo bem, por exemplo, nosso português, já falava espanhol, já falava francês, então italiano foi relativamente fácil e mesma coisa com o holandês, devido ao fato de falar bem alemão, falar inglês num nível nativo, então, quer dizer, aprender esses idiomas e chegar ao B2 em um ano não foi tão difícil, porém o japonês, pelo fato de ser um idioma totalmente, basicamente, novo, tem, mesmo falando chinês, não vai ajudar muito. Não existem semelhanças tão grandes entre o chinês mandarim e o japonês. Observação que para aprender o kanji eu terei uma certa vantagem por saber cerca de 2 mil, talvez mais caracteres do chinês. Existem muitos caracteres do kanji que são parecidos, porém, mesmo assim, eu logicamente aprenderei a hiragana, katakana, que eu já tenho uma certa noção. Dito isto, o meu foco será realmente em japonês conversacional. Fazer um desafio como esse é algo de muito valor para realmente criar uma inércia, um impulso positivo, então vai ser bem legal. Ao mesmo tempo, eu estarei me dedicando a outras coisas também na minha vida. Por exemplo, eu estarei, eu sempre estou me dedicando bastante aos meus alunos, aos meus cursos, sempre estou me dedicando bastante também à manutenção dos idiomas que eu já falo, são 11 idiomas que eu gosto de tentar sempre praticar pelo menos um pouco e, às vezes, tipo, não tenho tempo de praticar um ou outro, então continuarei me dedicando aos idiomas que eu já conheço e que já falo, mas tentarei, como eu falei, me dedicar no mínimo 60 horas ao japonês e, depois desses 30 dias, eu farei alguns vídeos. Tentando falar aí um pouco de japonês, seja um mini discurso e, talvez, até tentar bater um papinho com alguém que já fale japonês bem. Eu já fiz um desafio parecido com o polonês. Eu me dediquei bastante ao polonês, eu usei bastante Duolingo, sou curioso para saber o quão grande será o meu progresso nesses 30 dias aprendendo japonês. japonês é um idioma que me atrai bastante, é uma cultura que me atrai muito. Os japoneses são muito bacanas, é um povo muito bacana, então um dia realmente quero chegar à fluência, mas deve ser algo assim para 2022 ou 2023. Será que eu conseguirei chegar a um nível A2 depois de apenas um mês? Não sei, mas vou tentar e vamos ver como será o resultado. Quem quiser tentar fazer algo parecido, seja com o inglês, seja também com o japonês ou com qualquer outro idioma, manda ver e participe do meu One Sentence Challenge no Instagram. One Sentence Challenge, não se esqueça de colocar arroba gabrielpolyglot com y, beleza? Eu irei postar alguns vídeos e algumas coisas sobre o meu progresso no desafio, provavelmente irei fazer vídeos sobre a minha rotina e também compartilhar algumas coisas, estratégias, métodos e tudo mais. Então galera, por hoje é só, se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para fazê-lo e como sempre, um grande abraço a todos vocês e valeu!